Hello everyone, hello galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos, welcome to nossa aula 31, falando sobre passada de verbos, um conteúdo muito importante até mesmo para a próxima série, o sétimo ano, quando vocês passarem para o sétimo ano. Vocês vão encontrar esse conteúdo na página 112 do livro de vocês, no English Book, o livro de vocês, na página 112, falar sobre os verbos regulares e passado dos verbos irregulares, está certo? Muito bem, vamos lá. Na página 112, galera, nós temos aqui, Certo? Nós temos aqui, Simple Present, ok? Simple Present Tense, que é o passado, o tempo verbal passado. Passado simples, regular e irregular verbs, and irregular verbs, que são os verbos regulares e irregulares. O que é isso? Verbo regular e verbo irregular. Ok? Verbo regular, gente, é aquele que quando vai ser conjugado, vai para o passado, no caso aqui, para o passado, eles não alteram o seu radical. Vocês devem ter visto isso, né? Já ou vão ver no português, certo? Eles não alteram o seu radical. O que é radical? É a raiz da palavra. Ok? Os irregulares, não. Por outro lado, os irregulares, eles mudam totalmente o seu radical. Ou seja, praticamente, às vezes, tem palavras que quando vão para o passado, esses verbos são inscritos de uma forma totalmente diferente, certo? Porque são irregulares. Vamos lá. Simple Present Tense equivale ao pretérito perfeito e imperfeito em português. É o passado, né? Corresponde a uma ação que começou e terminou no passado. O passado dos verbos regulares é formado pelo sufixo ed. Então, gente, muita atenção aqui, ó. A regrinha para colocar os verbos no passado. Verbo estes, verbos regulares, certo? Você vai colocar apenas o ed para transformá-lo para o passado. E essa formação, como diz aqui no livro de vocês, é para todas as pessoas, certo? Primeiro e segunda pessoa. I am. I am. You. He shared. They. We. You de novo. Certo? Olha aqui o verbo work. Work. Para o passado, né? Ele vai ficar work at. Work at. Certo? Lembrando que esse work aqui, ele não vai ter o som de ed no final. Ele vai ser tipo um et, né? Work at. Work at. Certo? No work, né? Aqui no love it, já tem uma pronúncia com ed no final. Love it. Love it é o verbo amar no passado. Significa amor, né? Ou amava, ou amado. Certo? No português tem vários pretéritos. Aqui a gente vai servir para todos, né? Para todos os passados. Amava, amou, amada, amasse. E work at. Trabalhou. Certo? Work at. Trabalhou. Passado de trabalhar. Ok? Via de regra geral é isso. A aplicação é uma frase. Vamos ver aqui, ó. He worked at yesterday. Ele trabalhou. Aí usou aqui o adverbo, ó. Ontem. Certo? Ele trabalhou ontem. Ok? De novo, outra frase. She stayed at her house last week. Ela ficou em casa, né? Ela stayed, quer dizer, ficou, né? Stay, ou vai ficar. E o ed aqui coloca ele para ficou, né? Na casa dela, semana passada. Ok? Vamos para o pretérito irregular. Vamos lá. Ah, tio Marçal, tem esses verbos aí? Não. Tem vários verbos, né? Tem um verbo, por exemplo, o verbo dançar. Certo? É o verbo dançar, ó. Dance. Verbo dançar. Dance. Quando vai para o passado, gente? Esses verbos aqui, por exemplo, dance, drive, que é o verbo dirigir. Como ele já tem o e no final, certo? Já tem o e, ele vai só acrescentar um d. A gente tem que colocar o ed, né? Está vendo aqui o ed? A gente tem que colocar. Mas, como ele já tem aqui o e, dance, dançar, drive, dirigir, ok? Eu vou colocar apenas o ed, apenas o d, no caso, no final. Certo? Ok? Apenas o d, ó. Porque ele já tem o e. Fica dançar, dançou, driver, dirigiu. No caso, gente, aqui, ó. Vocês percebam que aqui a gente está errado. Por quê? Porque drive, ele é um verbo irregular. O seu passado, gente, não vai ser drived, ok? Vai ser drove, ok? Drove é o passado do verbo dirigir. Drove é dirigiu, ok? Então, veja essa diferença. Foi quase que uma pegadinha que eu fiz com vocês, certo? Drive, ele é irregular. Por isso, ele não recebe o ed. Ele tem outra conjugação, está vendo? Mudou aqui o seu radical, ok? Muito bem. Falando de regular, agora vamos sim falar deles, né? Os verbos irregulares. Pretérito, regular. Ó. Antes de ir para o regular, vamos continuar um pouco no regular, certo? Sobre essa questão de tirar o e, deixar o e lá e colocar só o d no final. Está vendo? Se o verbo termina em e, acrescenta-se apenas um d. Entenderam? Isso se aplica a esse verbo aqui, o live. Que é o verbo viver. Lived. Lived é o verbo. É viveu ou morou. Certo? Não se aplica ao drive. Porque o drive é o verbo irregular, certo? Se aplica ao dance. E o dance, né? Live. Certo? O verbo também, ó. Está vendo aqui o verbo love? Aqui em cima. Aqui, love. Está vendo como ele já tem o e? Apenas coloquei o d. Certo? Agora, verbos terminados aqui, galera, em y. Precedido por consoante. Que é isso? Que termina com y. Mas antes do y, tem uma consoante, certo? Troca-se o y por i e acrescenta ed. No caso, vai ficar assim, ó. É até um pouco complicado, parecido com gerúndio, né? Só que aqui nós estamos falando de verbos para o passado. E vai ser o contrário daquela regra lá do gerúndio. Que a gente vai tirar o e e colocar o y. Nos verbos para o passado, aqui a gente vai colocar... Tirar o y para colocar o i, e d, certo? Tirar o y. Vai ficar o i no lugar do y e acrescenta o ed. Certo? O EDzinho aqui, ó Vai acrescentar aqui, ficou tried Study Não é gerônimo, nós estamos falando de passado Verbo estudar, study Para o passado Ele vai tirar o Y Vai colocar o I E vai acrescentar o ED Study at Study at É o passado do verbo estudar Estudou, ok? Tudo bem, continuando Quando o verbo, gente, é outra reguazinha Básico Quando o verbo É monossilábico Ou seja, ele só tem uma sílaba Ok? Eu até falei isso no gerúndio No conteúdo do gerúndio Stop Stop É só uma sílaba, stop Ok? No gerúndio Lembra que a gente colocava, gente O ING E mais dobrava o P Lembra? A última letra Aqui também da mesma forma Você vai colocar o ED para o passado Mas você vai dobrar a última letra O P Tá vendo? Vai colocar mais um Pzinho aqui, ó Ok? E vai colocar o ED Fica stop Fica stop Ok? Aquela Quando tiver consoante Vou colocar aí o consoante E for monossilábico Só for apenas uma sílaba Certo? Muito bem Muito bem Agora nós vamos para o irregular Certo? Nós vimos aí algumas regras regulares Agora vamos para o irregular O irregular, gente Ele tem a sua conjugação própria Certo? Ele vai mudar o seu radical Certo? Ó Quando os verbos É irregular Não há regra específica Portanto É interessante O método De treinar E memorizar Você vai ter que realmente Digamos assim Decorar Quais são os passados Desses verbos Certo? Muito bem Vejamos os exemplos A seguir, né? Verbos mais utilizados Nós temos aqui o verbo Go Go Que é o verbo ir Seu passado Foi Certo? Ou fora Ele é escrito assim, ó Went É o passado Totalmente diferente, né? Porque ele é irregular Passado de go É Went Passado de no Saber ou conhecer, ó No Niu Certo? Niu Saber ou conhecer Passado de lose Perder Lost Perdido Ou perdeu, né? Run 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 É o verbo correr Olha, já é o passado, né? Não é que nem o gerúndio Você vai Mudar o radical No caso, ficou Run Certo? Colocou Trocou o u pelo ar Ficou run Não é uma regra específica Tem que realmente você saber memorizar Send É o verbo enviar Certo? O passado de send É enviou É, então fica sent Sent Enviou Ou enviado, né? Think O thank Certo? É o verbo pensar Ou achar, né? Pensar Passado Passado será Thought Thought É o verbo Achou Ou pensou Certo? Imaginou Win Verbo vencer Win Passado Won Certo? Won É o verbo Venceu Ou vencido Tá certo? Write É o verbo escrever Certo? Nós já falamos dele no gerúndio, né? Que pede o é Coloca o ing Aqui não Aqui ele é irregular Ele vai colocar Wrote É Wrote Wrote É Significa escreveu, né? Ou escrito Tá certo? Wrote O verbo aí Passado do verbo write Ok, galera Muito bem Então vocês viram aí É Essas regrinhas, né? Dos paros regulares Ok E essas aqui Do pretérito irregular Passado irregular Será que é um pouquinho mais difícil O irregular Porque você tem que decorar realmente Os passados Na página 103, galera Nós temos algumas opções aqui de frase Certo? Olha aqui, ó Como é que eles ficam Na forma A forma interrogativa Dos verbos É a mesma Para todas as formas Regulares e irregulares Basta acrescentar o Did Certo? Did Passado do verbo auxiliar Do No começo da frase E o verbo principal Na forma infinitiva Sem o to Ou seja Vai ficar assim na frase, ó Did You Study Last week Como ele está colocando aqui, gente? Como ele está colocando aqui, gente O adverbo Last week Que é a última semana Já dá para saber que ele está falando no passado Então esse verbo aqui, gente Ele está no passado Certo? Ah, tio Como é que pode se ele ainda está ainda Na mesma forma Porque ele está sendo Está em uma pergunta E está sendo auxiliado pelo verbo Did Que é o passado do do Para as perguntas Se fosse do Do you study? Essa frase não teria sentido, né? Do you study last week? Você estuda semana passada? Então não tinha sentido Mas como ele usou o passado, ó Do auxiliar Did You O verbo não vai, ó Se ele já está usando o passado, ó Did Para perguntar O story, o verbo principal Não vai mudar Vai ficar a mesma coisa Certo? Tanto irregular Quanto para Os verbs regulares Eles não vão mudar Vão ser o mesmo Só vai mudar E você vai usar auxiliar no passado Ok? E vai ver que tem alguns advérbios aí Demonstrando que essa frase está no passado Na interrogativa Ok? Ó Você estudou semana passada? Outro aqui, ó Did he work yesterday? Aqui se fosse tirar o did Ia ficar Do you Do he Não, does he no caso Seria does he Work yesterday? Ele estuda Aí ontem Não teria, né Lógica Mas a frase teria lógica Com o passado aqui, ó Did Did he work? Ele estudou? Certo? Ele trabalhou No caso Ele trabalhou ontem? Então Vejam que aqui O verbo não precisa mudar Na forma interrogativa Certo? Fazendo pergunta Porque ele já tem aqui o auxiliar did Fazendo com que a frase vá para o passado Entenderam? Interessante, né? Aqui está a mesma escrita Mas já está soando como A sua tradução Na pergunta Sai como Trabalhou Certo? Outro aqui, ó Did she write the letter? Letter É para quem não sabe Letter é carta ou letra Certo? O did aqui já está configurando Que ela O verbo vai estar no passado Então não precisa colocar ele para o passado Só reescrever ele, ó Did she write Que era? Ela escreveu a carta Então Preste muita atenção Nesse conteúdo aí De De perguntas, certo? Quando for perguntar O verbo não precisa para o passado Porque já tem um auxiliar aqui, ó Did Certo? Did Did Ok? Forma negativa Vamos lá para a nova forma negativa Preste atenção A forma negativa É feita com o uso De o did Certo? E o not Ou Didn't Que é a forma abreviada Antes do verbo regular Ou irregular No caso, na forma negativa Mesma coisa A auxiliar Que vai negar Certo? Vai colocar aí para A negativa Certo? E Os adverbos Ou então A frase Que vai ficar aí No passado Não precisa mudar o verbo Ó Olha o exemplo I didn't Tá vendo? Eu não Alguma coisa Eu não estudei Last night Noite passada Tá vendo? I didn't study last night Ela colocou para negativa E não precisou alterar o verbo Para o passado Para saber que ele não estudou Certo? Ele fez a negativa Mas para saber que o verbo está no passado Ele usou o auxiliar de novo Só que na negativa Não estudou De novo aqui She didn't Ela não Alguma coisa Certo? O verbo Não precisa colocar para o passado Call me Ela não me ligou Certo? Então o verbo aqui O verbo ligar Ou chamar Não precisou ser alterado Para o passado Porque já está aqui Na frase A frase A frase está aqui no passado Negando também Ok? Então gente É isso Ok? Tenha atenção Certo? Não esqueçam Desse conteúdo Contudo muito importante Até para a próxima série Certo? Vocês vão fazer a ETD 21 Certo? Não tem atividade Ok? Porque é a semana ETD Good luck Boa sorte Bye bye Até a próxima aula